Vamos abrir a edição de hoje, como de costume, falando sobre política nacional. O caso Lula parece longe do final e, desta vez, o petista deve ficar fora da propaganda do seu partido também. Entenda melhor na reportagem a seguir do Renan Bandeira. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, advertiu o PT dizendo que a Corte poderá suspender as propagandas presidenciais do partido na TV e no rádio se forem exibidas novas inserções ou propagandas que apoiem a candidatura do ex-presidente Lula à presidência. Essa decisão atende parcialmente o pedido do Ministério Público, que aponta o descumprimento da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, por meio do PT e as coligações, que proibia as propagandas que apresentam Lula como candidato. O Ministério Público acusa o PT e os partidos da coligação de manter no ar peças que fazem isso de forma indireta, na qual o candidato a vice, Fernando Haddad, demonstra apoio ao candidato. A ação do Ministério pede a suspensão das propagandas da coligação no partido na TV e no rádio, pelo mesmo tempo usada para promover Lula. E também a remoção de todas as inserções e propagandas na internet, com a referência ao ex-presidente. E, além disso, a destruição de todo o material impresso com o nome do petista. O ministro Luiz Roberto Barroso reconheceu a desobediência da coligação em relação à decisão do Tribunal Superior Eleitoral e proibiu novamente o grupo de partidos formados por PT, PROS, PC, DOB e a apresentar Lula como candidato, sob pena de suspender novas propagandas. Desde a decisão que barrou Lula da disputa presidencial, os ministros responsáveis pela propaganda eleitoral no tribunal, Luiz Felipe Salomão, Carlos Orbach e Sérgio Banhos, vêm proibindo os petistas de repetirem propagandas específicas veiculadas no rádio e na TV, que apresentam o petista como candidato. Mesmo assim, novas propagandas e inserções, apesar de não declarar explicitamente que Lula é candidato, têm veiculado mensagens de apoio à participação dele para a disputa presidencial. Ainda no caso Lula, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, a ministra Rosa Werber, negou na noite do último domingo um pedido dos advogados do ex-presidente para prorrogar o prazo para a substituição do candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que barrou Lula no último dia 1º, deu 10 dias para a coligação definir ou substituir na chapa. A defesa de Lula quer estender o prazo até o dia 17 de setembro, argumentando que tenta reverter a perda dos direitos políticos do petista junto ao Supremo Tribunal Federal. Com a recusa da ministra Rosa Werber, o prazo de 10 dias estipulado pelo Tribunal Eleitoral se encerra nesta terça-feira, amanhã, dia 11. E o caso, o partido não apresente substituto na chapa, ficará fora da corrida presidencial e também da propaganda na TV, que será distribuída entre os demais partidos de acordo com a justiça eleitoral. Ainda em política nacional e falando na corrida eleitoral, o candidato à presidência Jair Bolsonaro segue sem sinais de infecção, segundo o boletim médico do Hospital Albert Einstein, que também confirma que o candidato passará por nova cirurgia posteriormente. O comunicado, divulgado na manhã desta segunda-feira, diz que a operação será feita para reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colostomia. O presidenciável está internado desde a sexta-feira, se recuperando de uma facada levada durante ato de campanha no Centro de Juiz de Fora, em Minas Gerais, na tarde da última quinta-feira. O presidenciável está em Minas Gerais.